Eu tô fazendo pra assinar o bagulho lá, ó Não, 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 vai Não, 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 não Como é que ele faz? Você Pode ir? Marcelo Marques Você aceita a Juliana Bragueta Como sua legítima esposa Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Até que a morte nos separe Sim Juliana Bragueta Você aceita a Marcelo Marques como seu legítimo esposo Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Sim Pode beijar a noiva Então agora pode entrar o padrinho de aliança aí Cadê? Entra direito no bagulho aí Ai, eu tô entrando Agora você tem que falar pra ela Juliana A gente vai casar comigo Você tá casando, Marques Você tá casando Você tá casando Tem que perguntar Se a senhora aceita você Ah, eu não sabia Vai Vai, continua Vai Não, eu sou de engolpado Amor Aceita casar comigo Ah, deixa eu terminar Tá, tá, deixa ele terminar Aceita casar comigo Na alegria, na tristeza Na doença Na pobreza Na pobreza No fim de rua e no fim de mal Tá aceitada já Tem que dar um beijinho na aliança Eu não vou falar nada Não, tem que falar Juliana Tem que falar Juliana Tem que falar Tem que falar Fala Marcelo 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 Augusto Marques Te aceito como é legítimo esposo Te aceito como é legítimo esposo Na pobreza Não Na pobreza Na pobreza Na pobreza Eu falo que é patricinha mesmo Tô casado Peraí Noivo pode beijar a noiva Tem que fazer o fudinho musical Já foi o musical, coloca um funk Gabriel Agora eu vou me conseguir casar Deado Peraí, peraí que o DJ tá arrumando o som aqui pra nós DJ, foguetinho Eu tinha um filha de fumar, né? Já colocou Primeira pra colocar Vai É casamento Agora beija a noiva, Marcelo Ah, que beijo foi esse É verdade, acho que agora tem que dar um beijo Que beijo foi esse Beijo 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 Ó Ju Ah, nossa Um beijo, um beijo de verdade É de verdade Centro de vitória Todo mundo Hoje